Começamos já com a nossa reabilitação, a reabilitação da fontenária e para nós é um grande alívio, uma grande bênção. A gente bebe água, epa, suja, que o que, mas agora vamos conseguir beber aquela água normal mesmo, que faz bem à saúde. Estou gravando este vídeo simplesmente para agradecer o ministério Engel, pastor Engel e os cooperadores, doadores, que ajudaram na manutenção deste poço. É uma enorme alegria vermos a nossa comunidade tendo novamente a água potável. É o único poço que nós temos aqui, que nós conseguimos ter também boa água. Obrigado.